Eu tava conversando com uma aluna minha aqui nos stories, maravilhosa, e ela tava me perguntando sobre fotos, sobre iluminação, né? Sobre se vale a pena ou não ter a softbox, e também sobre a questão ali de as minhas fotos ficarem bem iluminadas. Então eu vou mostrar aqui pra ela, e já vou mostrar pra vocês também, porque eu sei que isso fez toda a diferença. Foi assim, um antes e depois nas minhas fotos. Então deixa eu mostrar aqui o que eu uso. Vou mostrar pra vocês aqui tudo certinho. Então primeiramente, eu uso a lâmpada, essa aqui ó, Bulbo, que ela é dessa grandona aqui de 50 watts, tá? Aqui tá 40, mas eu uso a de 50. Então eu uso essa lâmpada em cima, né? Não é na softbox. Ela já dá um diferencial e outra coisa. É aquela lâmpada com a luz branca, né? Ela não é aquela luz amarelada. Então deixa eu mostrar pra vocês essa lâmpada, porque se eu mostrar ali no teto não vai aparecer. Mas essa lâmpada é top, tá? Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui a soft. Ó, eu tenho duas dela aqui ó, no meu ateliê. E ela já dá uma iluminação incrível. Só que acontece o seguinte ó, ela ilumina de cima pra baixo, e aí fica a sombra ó. Tá vendo que fica a sombra aqui ó, atrás? Então ela ajuda sim, mas não é o suficiente. Ó, ela fica a sombra. E aí, eu coloco dois softbox. Um de cada lado, justamente pra não dar esse jogo de sombras. Tá? Tô mostrando o que eu fiz aqui, que mudou muito a qualidade das minhas fotos. Porque vocês sabem que foto é o que vende, né? Então eu comprei esse softbox aqui, super indico. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou até depois botar... Vou até botar o link que eu comprei no Mercado Livre. Ó, ele veio o kit, tá? Ele veio dois softbox. Eu vou mostrar a diferença pra vocês. Ó, e aí aqui dentro do meu softbox, eu não botei qualquer lâmpada não também, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ó, eu botei quatro dessa com luz branca. Ó, dessas bem boas também. Deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês verem qual é. Depois eu vou ver certinho quantos é, mas são luzes bem fortes também, ó. Quatro. Então tem quatro em cada softbox. E agora eu vou mostrar aqui o antes e depois como fica, ó. Então antes... Ó, tá vendo que ela já tá bem iluminada por causa dessa luz no teto, mas ela tem sombra. Ó, vê bem como tá o antes. Agora eu vou ligar os dois softbox pra vocês verem a diferença. Ó, agora liguei os dois softbox. Lembrando que cada softbox tem quatro lâmpadas maravilhosas dentro. E olha a diferença que faz. Ó, bem branquinho, bem top. Deixa eu tirar aqui a mochila. Olha isso. Olha isso. Que coisa mais linda. Então, ó, vale a pena o investimento. E esses fundos que eu uso também, fundo clarinho, assim, ó, super indico, é do Mercado Livre também, tá? Olha isso, pessoal. Se não vale a pena o investimento desse. Claro que eu comprei porque eu gravo os vídeos e a gente bota os dois softbox em cima da máquina e mais um ring light atrás da máquina. Então tudo pra qualidade ser boa. Mas invista em fotografia boa, tá? Porque é o que vende. O que vende é a foto e o vídeo, né? Ó, e assim, ó, atrás da máquina eu coloco a ring light. Eu comprei ela achando que ia ajudar na iluminação, mas, gente, não ajudou muito não, tá? Não indico muito não. Se você quer uma luz aí power, que dê aquele nível profissional, invista na softbox. Não indico investir na ring light porque, por mais que ela também tenha as luzes ali, amarela, tem luzes brancas, mas não dá aquele power que a softbox dá. Olha aquilo, olha aquilo. Então eu vou ver certinho aqui, vou lá onde eu comprei, no Mercado Livre, e aí eu vou deixar o link de onde eu comprei. Ó, então fui lá no meu histórico de compras no Mercado Livre, copiei o link da loja que eu comprei e vou deixar pra vocês aqui. Não é publi, tá, pessoal? É porque realmente eu comprei lá, e aí eu vou deixar aqui. O investimento é um pouquinho alto pra comprar os dois. Mas, qualquer coisa, compra um por vez, né? Mas super vale a pena. Porque vocês sabem que faz toda a diferença, ter uma iluminação de qualidade fica outra coisa, né? Nossa, eu mesma tava vendo uns vídeos antigos aí que eu fazia sem iluminação, meu Deus. Olha, ele acaba se pagando, é um investimento que se paga. Tá, aí dentro do softbox, ó, é essa lâmpada aqui, ó. Então, deixa eu mostrar aqui certinho. E essa daqui é de 25 watts, tá? Mas somando as quatro já dá 100, né? Então, por isso que fica uma iluminação bem boa. Se você quiser até colocar um pouco mais forte ainda, pode colocar, tá? Eu coloquei quatro de 25, dessa daqui, que é a luz branca, ó. Deixa eu mostrar bem certinho pra vocês como é. Tô de olho aqui nas respostas de vocês e vocês querem também saber do painel, né? Olha, eu prefiro o painel assim clarinho, tá? Então, tem esse daqui, que eu acho que a maioria de vocês já conhecem, né? Que ele é lindo também. Ó, deixa eu mostrar aqui embaixo. Que eu aposentei ele um pouquinho, porque eu tô apaixonada no outro. Mas ele é lindo também. E eu vou deixar o link aqui desse, tá? Ai, não dá pra ver direito. Deixa eu arrastar aqui a máquina pra vocês verem. Ó, esse aqui, ó. Ai, ele é lindo, né, gente? E eu gosto de fundo clarinho pra dar destaque na peça. Porque daí o seu painel não chama atenção. Então, agora eu vou deixar o link desse daqui. E aí, no próximo story, eu vou deixar o link do meu painel novo, que eu sou apaixonada. Desliguei aqui a softbox. Mas agora eu vou deixar o link desse maravilhoso aqui, que quando chegou eu pirei. E pode usar, tá, pessoal? Não tem essa de que é a marca registrada da Ed, não. Não pode usar, tranquilo, tá? Ó, perfeito, né? É muito lindo. E aí, ó, se quiser bater uma foto assim mais aberta, pega esse cenário incrível de milhões. Riqueza. E se quiser assim bem fechado, ó, olha só. Pega só esse tudo mais branquinho e fica só o lustre ali, ó. Vou deixar o link aqui, ó, pra vocês também desse daqui.